E agora à tarde em Brasília, o senador Omar Aziz do PSD fez homenagem ao jornal Amazonas em Tempo pelos 28 anos de história. No requerimento, o senador Omar Aziz do PSD do Amazonas faz referência à importância do jornal Amazonas em Tempo para o Estado. Agora no último dia 6, fez 28 anos e eu estou parabenizando aqui a fundadora MG da Junqueira, juntamente com todos os funcionários desse jornal. Eu quero aqui dizer à casa que é um jornal que é importante para o nosso Estado, assim como os outros jornais. Quero parabenizar o senhor Otávio Ramon Neves pela condução desse matutino no Estado do Amazonas. Além de Omar, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, também faz uso da palavra para homenagear o jornal. E parabenizar o Amazonas em Tempo, parabenizar o Otávio Ramon e toda a equipe de jornalistas e funcionários desse prestigiado jornal, que é muito combativo, é um jornal importante no Estado do Amazonas e, portanto, merece, assim como fez o senador Omar, todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Este mês, o Amazonas em Tempo completa 28 anos de história. As homenagens começaram aqui no Amazonas na semana passada, em sessão especial na Assembleia Legislativa. E uma sessão na manhã de hoje no Tribunal de Justiça do Amazonas confirmou o aumento do número de vagas para desembargador. As informações com o repórter Danilo Alves. O Tribunal de Justiça do Amazonas derrubou hoje a ação direta de inconstitucionalidade, que é contra o aumento do número de vagas para desembargadores. Com o placar de 12 votos favoráveis e 7 contrários, agora o número de vagas passa a ser de 26. Antes, era de 19. A presidente do Tribunal de Justiça, Graça Figueiredo, foi contra o aumento. Durante o julgamento, houve bate-boca entre os desembargadores. O principal motivo era o rendimento entre os servidores do Estado. Entre as discussões, o desembargador João Mauro Bessa criticou o voto do relator João Gomes. Este projeto foi iniciado em 2013 e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas logo foi suspenso pelo Conselho Nacional de Justiça. Na época, o conselheiro responsável pelo processo informou que os desembargadores do Amazonas eram dos menos eficientes do Brasil. Mas mesmo assim, o aumento deve acontecer. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. A nova reforma administrativa proposta pelo governo ainda nem chegou à Assembleia Legislativa, mas já tem causado muitas discussões. Cinco meses depois da primeira reforma, novas discussões começam na Assembleia. O governo quer enxugar mais gastos e depende do apoio dos deputados. Até sexta-feira, eles devem reunir para discutir as novas propostas. Eles devem fazer a junção dessas secretarias para que possam enxugar a máquina e ter o mesmo serviço sendo prestado de uma forma mais célere e de uma melhor qualidade. O governo tem um déficit na arrecadação de quase um bilhão de reais com o agravamento da crise econômica. A mensagem da nova reforma administrativa deve chegar aqui à Assembleia até o dia 20 deste mês. O governo já deixou claro que, se for preciso, vai demitir e algumas secretarias podem ser extintas. A opção é fazer a fusão das secretarias que desenvolvem ações semelhantes, como na área de assistência social, o que preocupa a bancada que faz oposição ao governo na casa. O cuidado é de preservar áreas essenciais. Não se faça o que se fez com a ciência e tecnologia, extinguindo uma secretaria tão importante. Não se prejudique mais a área de meio ambiente. E, principalmente, a reforma administrativa tem que ser uma reforma de gestão. Além disso, alguns cargos comissionados vão ser cortados. No primeiro semestre, a meta da reforma administrativa era economizar 800 milhões de reais. Mas o governo diz ter chegado a 550 milhões. No careiro da Várzea, no Rio Solimões, apesar da enorme quantidade de água por todos os lados, a população enfrenta dificuldades com o abastecimento. Esse aí em cima é o Roberto. Roberto é um encanador engenhoso. Tem dado jeito para um problema sério no careiro da Várzea, o abastecimento de água. Tem que improvisar, né? Improvisar para poder dar água. Mas antes de ver o que ele está fazendo, vamos entender melhor o que está acontecendo. A Vila do Careiro, onde está a sede do município, é cercada de água. Uma bomba retira o líquido do Rio Solimões para a estação de tratamento. E depois é feita a distribuição. Mas, na prática, não é bem assim e seu Alberto sabe por quê. Hoje deu sorte porque tem. Tem até essa hora, né? Mas sempre é oito horas, ela vai embora. E aí, quando é que volta? Às vezes volta de tardezinha, às vezes não volta. É uma incerteza? É uma incerteza. As falhas no abastecimento de água são crônicas. Na prática, toda água que abastece a sede do município sai desta central de abastecimento, que já está sucateada e não dá conta mais de atender toda a demanda. E não é difícil perceber, olha. Até aqui, a gente encontra muitos vazamentos. Água que jorra é desperdício. O sistema de abastecimento está comprometido. Nesta caixa d'água, por exemplo, a ferrugem toma conta das válvulas de distribuição. Tudo no meio do mato. Por isso, seu tereré abriu mão da torneira. Eu arranquei porque não tem água. E o que eu vou fazer com a torneira aqui que não tem água? Aí a mulher pega aqui do camurão, olha. Está vendo? Não tem água. Aqui não sobe para a caixa, não sobe para nada aqui. Não tem jeito. Por aqui, só no balde e de uma forma bem complicada. Água caindo assim à vontade é produto da habilidade do morador, porque a que vem da central de abastecimento só chega até aqui. Daqui ela tem que ser bombeada de alguma maneira para uma outra subestação improvisada aqui no tambor. Porque no careiro da Vaz é assim. Quem não tem bomba, não tem água. Agora sim, a gente volta a falar com o Roberto. O que ele faz é um mecanismo de bomba e tubos para superar a pouca pressão da água. Nessa altura não sobe. Aí teve que improvisar para baixo agora. Aí ligar na bomba para poder puxar ele direto da rede geral. E quando falta na rede geral? Aí é o jeito de esperar chegar, né? De novo. É meio cruel a água aqui nesse bairro. É fácil não, né? Não é fácil não. Quem não tem um esquema desse aqui? Não, não tem água. Não tem água não. Tem que ter uma bomba para poder ter água aqui nesse bairro. Hoje ele tenta resolver o problema de Dona Tereza. Esse aqui não está alugado, está desocupado. Esse aqui não está também alugado. A comerciante tem oito apartamentos para alugar e só dois estão ocupados. A gente até imagina por quê. Porque não tem água, né? Então essa é a dificuldade. Não tem água, quem é que vai querer morar em casa sem água, né? E o gerente da COSAMA não toma nenhuma providência. No careiro da Várzea, onde não falta água no rio, dificilmente tem nas casas. Abastecimento precário que tem explicação, motivo, razão. Uma delas, o Gerlan sabe de cor. Porque não tem bomba, mano. Não tem água. Porque a água aqui ela já dá fraca, né? Porque muita gente deixa as torneiras abertas. Se as pessoas tivessem consciência, cada carro fechasse a sua torneira. Eu só moro só aqui, mas eu valo por muitas pessoas aqui na cidade. Porque onde eu passo, vejo uma torneira aberta e eu fecho. Nossa produção tentou entrar em contato com a COSAMA, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. Esta edição do Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri